Vejam o antes e o depois dos atores Guilherme Vinter e Gisele Thier, o Moisés e a Zíbula como eles estavam em 2015 em Os Dez Mandamentos e como eles estão agora em 2022. Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de nos dar aquela forcinha. Se gostar do vídeo, deixe seu like e seu comentário. E se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.